Aleluia, pode sentar no seu lugar, enquanto você se senta, olha para essa pessoa linda, está do seu lado, diga tudo bem, tudo jóia, coisa linda, vim para a praia mais bonita dos Estados Unidos e está chovendo, e está frio, aleluia, Deus é bom o tempo todo, e você vai comigo até o final, vocês estão bem gente? Que alegria estar com vocês aqui nessa noite, quero expressar minha alegria, pastor Lucas, pastora Letícia, trago um abraço de Orlando hoje de manhã, do pastor André Valadão para vocês, trago um abraço direto do Galhardo para você, ô Lucas, pastor Marcelo Galhardo, vou parar por aqui, o restante eu digo para você pessoalmente, mandou um abraço para vocês e para a igreja, hoje pela manhã, eu acordei oito e meia com a mensagem do Valadão no meu celular, você é crente não, vem cá conversar comigo, eu estou em tampa meu pastor, aí ele, vem para cá, falei, mas eu vou para a Saraçoura, aí ele, vai depois, tá bom, e ele também vai viajar, e nós estamos aqui com muita alegria, estou aqui com uma esposa linda, maravilhosa, a mulher mais corajosa do mundo, fiquem em pé para essa igreja maravilhosa te ver, meu bem, a senhora Priscila Maia, minha esposa, mãe do Dom Maia, que está ali no Kids, ela falou assim, ai amor, as criancinhas estão lindinhas lá sentadas, o Dom chegou já, pegando brinquedo e falou assim, é aqui que eu me sinto, é isso aí, é o Kids, é o Kids, eu estou, eu não sei Brasil, mas eu estou querendo deixar algum legado na América, ou melhor, da América, não sei se vocês me entendem, isso aqui é só para quem é casado, vem, vocês estão felizes? Coloca o seu amor no coração, diga assim, Jesus, eu estou aqui nessa noite, e eu não quero voltar para minha casa, da forma que eu saí de lá, eu repreendo nesse momento, a apatia, o medo, o desânimo, a distração, a preguiça, a fome, a ansiedade, tudo aquilo que não está aqui, e não está agora, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, minha mente está alerta, e o meu coração, receptivo para receber de Deus, tudo aquilo que Ele tem, e vai falar comigo nessa noite, em nome de Jesus, se você puder se expressa para Ele, dê um aplauso a Ele, dê um braço de júbilo ao Senhor Jesus, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, amanhã vai fazer sol, não, não vai, eu já vi no clima a tempo, mas eu vou mergulhar na água gelada, amanhã eu estou com o Leandro lá, ele falou assim comigo hoje, restou? eu, irmão, restou, são quantos? aí eu, três, sem enchiar, fechou, eu falei, enchiou de novo, vocês estão bem gente? eu quero trazer algo de Deus para a sua vida hoje, eu fico meio constrangido, tem um pastor maravilhoso aqui, uma pastora incrível aqui, e eu vim trazer uma palavra, mas Deus usa o improvável, Deus usa, escuta isso que eu vou te falar agora, Deus faz coisas inesperadas, em tempos imprevisíveis, amém? a geografia, a meteorologia ali fora, diz que hoje é dia de chuva, que está nublado, que o tempo não é bom, mas eu trago algo dos céus para a sua vida, o tempo está bom, tem algo dos céus para você hoje, Deus vai falar o seu coração nessa noite, você não está aqui ao acaso, você não está aqui, porque hoje é mais um dia, não, 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 hoje Deus vai falar com você de forma tão poderosa, quando esse culto terminar, você vai dizer assim, ainda bem que eu vim, amém? esse é o nosso comando hoje na pregação, você vai dizer isso aqui, ainda bem que eu vim, eu tenho certeza que a pessoa que está do seu lado, vai receber essa palavra, amém? sua obrigação é receber mais que ela, come on? segundo Timóteo 1,7, diz assim, segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quero mandar um abraço, e um beijo especial, a câmera está aqui, me olhando? ovelhas queridas que estão nos assistindo agora, amigos, familiares, todo mundo, minha mãe, ah, não posso falar muita coisa, que minha mãe me assiste todo dia, gente, ah, e minha sogra também, ah, beijo para todas vocês aí, está aí no LED já, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim, pois Deus, escute, presta atenção, espera aí, é pois o seu vizinho? é pois o seu chefe do trabalho? é pois você? não, pois? ah, tá, então quem que não deu? Deus, vamos lá, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, olha para mim aqui, em nome de Jesus, estamos falando de um espírito, existem espíritos que não são de Deus, vocês estão aqui comigo hoje? eu vou pregar, eu vou deixar tudo aqui hoje, existem espíritos, espíritos que não são de Deus, e aqui, eles, Paulo fala Timóteo, pois Deus, ou seja, Deus nos deu espírito de coragem, espírito de ânimo, espírito de alegria, espírito de provisão, espírito de, vocês estão comigo aqui nessa noite? mas ele não nos deu espírito de medo, de covardia, de desânimo, de apatia, tudo o que não está ligado com isso, não vem de Deus, faz sentido para você isso? porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, irmão, pega isso aqui para você, o medo como um sentimento, ele até protege você, mas o medo como um espírito, ele te paralisa, vai ficar em pé, tá bom, tá bom, glória a Deus, o medo, como um sentimento, ele pode até proteger, por exemplo, se eu vejo, uma lareira, eu solto meu filho, eu tenho medo, eu tenho receio, dele sair, se queimar no fogo, pastor Elvis, então, o medo até me protege, agora o medo, enquanto um espírito, ele paralisa, quantas pessoas, estão vivendo uma paralisia espiritual, por causa do medo, quantas pessoas, paralisaram, porque o medo, gerou simplesmente, uma palavra que está na moda, gatilho, não aguento mais, pastor não fala isso, da gatilho, você vai tirar, gatilho o que irmão, tu vai achar uma 12, vai, mas, muitas palavras, geram em mim, em você, gatilhos de medo, por exemplo, quantas pessoas, eu não já atendi em gabinete, e falam assim, pastor, um dia meu pai falou, que eu não seria capaz, a partir daquele dia, e daquele instante, até hoje, nesta área, eu não desenvolvi nada, porque o medo, me tomou, e aqui Paulo, está falando com Timóteo, escute, Timóteo fala, a Bíblia, e alguns historiadores, estudando a fundo, sobre a vida de Timóteo, ele era um pouco tímido, ele era um pouco calado, ele era, um pouco cabeça e baixo, tinha predisposição, a ser uma pessoa, talvez, um pouco melancólica, que está aqui comigo, e Paulo, ao falar com ele, diz assim, ô Timóteo, Deus não nos deu, esse espírito, que talvez, esteja rondando, os seus pensamentos, Timóteo, eu vim aqui, te falar uma coisa, amigo, eu estou preso, mas eu sei, em quem tenho crido, ai meu Deus do céu, ei Timóteo, eu estou aqui em Roma, morrerei aqui, combati o bom combate, guardei a fé, vocês estão comigo aqui hoje, igreja? Mas eu sei, que Deus não nos deu, o espírito de medo, mas de poder, de equilíbrio, de amor, logo, tudo o que é contrário a isso, não é de Deus, você não vai deixar o medo, paralisar você, você não vai deixar o medo, paralisar os seus sonhos, você não vai deixar, as sugestões do inimigo, atreladas ao medo, paralisarem quem você é em Deus, faz sentido para alguém, isso aqui nessa noite? Você não vai ver na Bíblia, em momento algum, Jesus falando assim, vai em paz, o teu medo te curou, ah, isso é forte, você não vai ver, Jesus falando assim, que seja feito conforme o teu medo, que seja, ah, graças a Deus que você teve medo, Jesus não fala isso, Jesus fala assim, seja feito conforme a sua fé, eu estou querendo pregar aqui hoje, Zara Soura, seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé, filha, vai em paz, a sua fé te salvou, você não vai ver Jesus falando assim, fazendo milagres, expulsando demônios, e dizendo, seja feito conforme o seu medo, Jesus fala, seja feito conforme a sua fé, Jesus fala, seja feito conforme a sua fé, mas o diabo fala assim, não vai fazer conforme o seu medo, o tema da mensagem de hoje é, permaneça, quem está comigo aqui, olha que coisa linda, essa igreja é maravilhosa, eu quero essa arte para mim, eu quero o nome da pessoa, ah, eu sei quem é, passei para ela, eu vou cobrar dela, eu tenho, eu tenho, escute, o diabo sempre fala assim, não vai dar certo, e a prerrogativa que eu vou usar, é o medo, alguém aqui tem medo de alguma coisa? pode abrir, ah, só tem uma pessoa que tem medo, entendi, aqui só tem rambo aqui nessa igreja, entendi, alguém aqui tem medo de alguma coisa, gente? eu descobri esses dias, que um dos medos que tem crescido muito ultimamente, é sogrofobia, medo da sogra, mas isso só acontece nas igrejas do Brasil, aqui na América isso não existe não, é forte, querido, sogra é aquela coisa, é igual dor de cabeça, quem não sentiu, quem não teve, não vive, amo minha sogra, mãe da minha esposa maravilhosa, escute isso aqui, o medo muitas das vezes, é um atrativo, que o inimigo coloca, e a gente se blinda de uma bolha, do medo, e nós falamos assim, não, eu tenho medo disso aí rapaz, não vou, vocês estão comigo aqui gente? não, não quero, talvez o medo, não, não, irmão, escute isso aqui, na maioria das vezes, tudo aquilo que você tem medo, acaba acontecendo, olha a vida de Jó, ele disse assim, e o mal que eu mais temia, esse me sobre, e tudo aquilo que eu mais tive medo, tudo aquilo que eu mais tive receio, foi exatamente o que aconteceu, irmãos, o medo atrai, o medo atrai as coisas, assim como a coragem, assim como a ousadia, assim como o ânimo, assim como a esperança, assim como a fé, atrai muitas coisas, o medo também atrai outras coisas, eu vim nessa noite pregar para pessoas corajosas, em nome de Jesus, nós estamos hoje no culto festa, Arassoura, eu quero, de alguma forma, te animar o seu coração, e falar assim, o medo não vai paralisar os seus sonhos, o medo não vai parar os seus sentimentos, coloque sua mão na sua mente, e diga assim, o medo não vai parar os meus projetos, o medo não vai tirar a minha criatividade, diga, o medo não vai roubar a prosperidade de Deus, para a minha vida, o medo não me define, é para Jesus, vamos, 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 fala a Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 35, vou começar a pregar, posso gente, Marcos 4, 35, fala a Bíblia assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, diga assim comigo, vamos, para o outro, eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas hoje é um dia de Deus tirar você de um ambiente, e levar você para um outro lado, em nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas hoje, é um dia, em que talvez os seus pensamentos, sairão de um lugar, e irão para um outro lugar, hoje a palavra de Jesus para mim, para você é, vamos, para o outro, 36, deixando a multidão, cara, olha aqui para mim, percebe que todas as vezes, que a gente vai para um outro lugar, perceba que todas as vezes, que nós iremos acessar outras realidades, a gente deixa algumas coisas para trás, eu vim falar algo aqui, na maioria das vezes, deixamos pessoas, para viver o que eu estou vivendo, eu tive que deixar até os meus pais para trás, para viver o que eu estou vivendo, eu tive que deixar companhias para trás, para viver algumas coisas em Deus, Jesus está dizendo aqui, deixando a multidão, mas espera aí pastor, ele não pregou para a multidão? sim, entregou para a multidão, mas ele também buscava o pai, Jesus atendia a multidão, Jesus orava todos os dias, Jesus era o cordeiro, mas também era o leão, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi, se enchendo de água, escuta isso aqui, primeira lição que eu quero falar com você hoje, eu vou falar hoje 79 pontos, vai ser rápido a pregação, aleluia, eu fiquei de olho, o homem se sustentou, três pontinhos aqui rápidos, pastor Marco falou que eu tenho 10 minutos para pregar, amém? qualquer coisa eu falo que estou brincando, primeiro lugar, não baseie a sua vida por uma tempestade que veio no meio do caminho, mas sim pelo comando liberado no início da jornada, olha aqui para mim, Jesus não falou assim, olha, se o tempo estiver bom, nós iremos para o outro lado, isso aqui é forte, alguém tem que pegar isso aqui hoje, Jesus não falou assim, olha, se não chover hoje, nós iremos para o outro lado, gente, vamos dar uma conferida aí, se der tudo certo, nós iremos para o outro lado, Jesus não trabalha com hipóteses, Jesus não trabalha com improbabilidades, Jesus trabalha com a sua palavra liberada, Jesus trabalha com a sua palavra liberada, o comando de Jesus no início foi, vamos para o outro lado, mas e aí Jesus, não importa, a palavra de Jesus na sua vida, é suficiente, não ande no meio da dúvida, porque Jesus é suficiente para dizer para você, vamos para o outro lado, você é crente, diga para quem está do seu lado, vamos para o outro lado, tem um restaurante do outro lado, depois do culto, vamos para o outro, amém, obrigado, a união faz a força, queridos, eu queria muito que você entendesse algo, uma realidade, quando Jesus fala assim, vamos para o outro lado, você acha que Jesus não sabia o que aconteceria no meio do caminho? Deus sempre vai revelar para nós o destino, mas nunca o processo, Deus ele sempre vai falar assim, eu quero fazer de você um pai de multidões, mas você não sabe que no meio do caminho vão te apedrejar, vão apunhalar você pelas costas, vão falar mal de você, vão tentar te derrubar, vão tentar te caluniar, você passará dias de muitas aflições, você viverá perseguições, vai apertar financeiramente, você precisa entender uma coisa, a palavra de Jesus basta, eu vim te encorajar nessa noite, e te dizer, se Jesus liberou um comando para você, tem alguém que tem palavra de Deus aqui nessa noite? se Jesus liberou um comando para você no início, isso é suficiente para que você chegue do outro lado, mas pastor, minha vida está difícil, com Jesus fica fácil, mas pastor, estou tentando me perseguir, Jesus vai te apresentar novos amigos, mas pastor, minha saúde não dá boa, ele é Jeová Rafa, o médico dos médicos, mas pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro, ele é Jeová, girei o Deus da sua provisão, mas pastor, eu sinto tanto medo, eu sinto tanta apatia, Jesus falou assim, vim de todos vós que estáis cansados, ah, eu quero pregar hoje, vim de todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei, escute isso aqui, Lagoinha Sarasora, o descanso em Deus não é um lugar, o descanso em Deus, ah, eu quero falar, o descanso em Deus não é um sentimento, o descanso em Deus é um lugar, Jesus não falou assim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vão para o monte, vão fazer jejum, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vão orar, seus pecadores, vocês que estão cansados, e sobrecarregados, vão fazer uma campanha de sete semanas, olha aqui para mim, Jesus falou assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, um pegou, dois pegou, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, o descanso em Deus não é um sentimento, o descanso em Deus é um lugar, levanta a mão direita e diga assim, o descanso em Deus não é um sentimento, o descanso em Deus é um lugar, porquê que você acha que Jesus não vai ser suficiente para você, por conta das adversidades, porque talvez você escutou de alguém que não daria certo, irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa, por mais desfavoráveis que sejam as coisas que você escutou, de alguém ou de pessoas, isso não define o que Jesus pensou, um dia na minha infância, eu tive um problema nesse meu olho esquerdo, e o médico falou assim, no operário ele vai ficar cego do olho, e eu fiquei desesperado, e meu pai falou, então vamos fazer agora a cirurgia, ele falou, aqui no SUS não tem onde fazer, só se for aqui no corredor, mas sem anestesia, e eu ficava só assim, igual o plateia vendo tênis, ficava assim, meus sete anos, meu pai e o médico, eu ia falar o que irmão, eu fiquei assim, mas era o meu olho, eu lembrei, a Bíblia diz que se ter o olho formal, fui operado ali, no meio de um corredor sem anestesia, é bem verdade que eu tenho um pouco de daltonismo, não é meu amor? se eu desse ouvidos a uma palavra de um médico, talvez eu pudesse estar sem um olho hoje, vocês estão comigo aqui queridos? muitas das vezes a gente para, porque nós escutamos coisas de pessoas, que não acessam aquilo que nós carregamos, muitas das vezes, nosso coração paralisa, porque a gente dá acesso a pessoas, que não tem o nosso destino, pessoas que não conhecem os sonhos de Deus, para nós, muitas pessoas estão hoje sofrendo de ansiedade, de pânico, de insônia, de medo, de insegurança, simplesmente porque as pessoas estão acessando o coração, e Deus não, nós vivemos uma geração, aqui ó, internet todos os dias, Instagram, mas pouca Bíblia, pouca palavra, tem alguém comigo aqui hoje? nós somos uma geração da comparação, ah fulano está assim, ah fulano emagreceu, ah olha aqui essa menina, com sobrancelha de rena, olha a Nike no rosto dela, essa jaqueta do Celtics ali maravilhosa, a gente está buscando, a gente não está buscando os conselhos de Deus, a gente não está buscando aquilo que Deus tem a nosso respeito, vocês estão comigo aqui hoje? vocês estão felizes? a gente busca os conselhos dos homens, das pessoas, e a gente não volta os nossos olhos, para aquele que desenhou o nosso futuro, para aquele que sonhou o nosso nascimento, para aquele que falou assim, antes mesmo de você nascer, ah eu quero te falar, antes mesmo de você nascer, eu já havia te sonhado, e planejado os seus dias, e te constituído por profetas nações, porquê que você vai dar acesso a uma pessoa, que não conhece a história que Deus tem com você? porquê que você vai dar acesso a alguém, que não sabe, não conhece quem é o seu Deus? segura na mão de quem está do seu lado, diga assim, a partir de hoje, em nome de Jesus, o que Deus pensa a seu respeito, lhe define, a partir de hoje, o que Deus pensa sobre você, é o que basta na sua vida, diga assim, o comando de Jesus, no início da jornada, define o final da trajetória, vamos, chacoalhe essa pessoa, e diga, o comando de Jesus, no início, define o fim, aplauda ele, aplauda ele, vamos, vamos, descanso, não é um sentimento, descanso em Deus, é um lugar, versículo 39, diz assim, Jesus se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, fala a Bíblia aqui, o vento se aquietou, e fez-se, completa, bonança, basta, uma, palavra, de Jesus, e tudo, muda, lagunha, com a mão, basta, uma palavra, de Jesus, e tudo, muda, fala a Bíblia aqui, Jesus estendeu as mãos, e falou assim, aquiete-se, acalme-se, o interessante é, que no início dessa passagem, Jesus estava na polpa do barco, dormindo, Jesus, foi o mesmo que falou assim, vamos para o outro lado, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo, queridos, vamos ser francos aqui nessa noite, quem não já fez uma oração, e a impressão de que Jesus estava dormindo? Ah, só eu, eu acho, deixa eu perguntar aqui para a minha esquerda, quem já fez alguma oração, e a impressão é que Jesus estava dando uma cochilada? vou falar aqui em primeira mão, na América, estamos lançando um livro que se chama, o silêncio de Deus, entendendo porque Deus fala mais quando está calado, do que falando, se você observar, Deus fez um silêncio de 413 anos, não teve profeta nenhum que se levantou para falar, aí vem Jesus, escute isso, todas as vezes que Deus fica em silêncio, Ele está te preparando, existem três formas que Deus fala, Deus fala sim, Deus fala não, e Deus fala espera, meu amigo Drummond Lacerda, foi meu discipulador muitos anos, ele me falou assim um dia, Deus fala sim, Deus fala não, e Deus fala espera, Drummond que Deus levou, foi meu discipulador no seminário, um dia ele pregando, ele falou isso, eu falei, uau, eu vou fazer muita pregação com isso aí, ele nem percebeu, eu vou pegar para mim essa realidade, quando Deus fala não, Ele está dizendo, engraçado que todo lugar que eu vou, quando eu pergunto, quando Deus fala não, a igreja não responde, é impressão minha, ou a gente odeia quando Deus fala não? também ficou ensinando isso de novo, é sempre assim, quando Deus fala não, a gente fica assim, Deus, mas o senhor está errado, porque eu sei o que eu quero, Ele é maravilhoso Deus, é verdade que Ele não é crente, é, mas Ele vai ser, né? E Deus está dizendo, não, o que eu tenho para você é muito melhor, para de viver mendigando a atenção de pessoas, para de viver uma vida buscando atenção, para de ficar nessa loucura, que você tem para ser aceito, porque a palavra de Deus diz assim, aquele que constitui amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus, então, por que que você quer insistir, quando Deus está dizendo não? então, quando Deus fala não, Ele está dizendo? não, eu achei meio xoxo, capenga, vamos lá, então, quando Deus está dizendo não, Ele está dizendo? não, olha para quem está do seu lado, diga assim, o não de Deus é não, tá bom? não, 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 diga assim, é não mesmo, tipo, não, quem é pai aqui, quem é mãe? quando seu filho, sua filha, alguma coisa, e você sabe que não é bom para ele, não para ela, não é bom para ele, não é bom para ela, o que que você diz? saiu não agora, ah, entendi, então, quando você fala o não, sai, mas quando é para você ouvir o não, não sai, ok, silêncio da morte de novo, a gente tem dificuldade com o não, a gente tem dificuldade com o não, porque a gente acha que o não, é Deus nos punindo, é Deus nos castigando, é Deus, sabe, eu quero te trazer uma realidade nessa noite, que talvez mude sua vida para todo e todo sempre, o não de Deus é uma proteção, quando Deus fala não, Ele está te protegendo, eu vou repetir, quando Deus fala não, Ele está te protegendo, quando Deus fala sim, Ele está autorizando, e Ele está dizendo, vai, eu te abençoo, é da minha vontade que isso aconteça, vai, 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 vai dar certo, pastor, quando Deus diz, espera, tem uma máxima aí, que os pentecostais usam, o pastor Lucas me ensinou, um homem do reteté, que quando Deus, como é que é, não sei o que, mas está caprichando, amor, você é que é da assembleia, ah, entendi, não está demorando, Deus está caprichando, parece que Deus, Ele tem Alzheimer, parece que Deus está assim, é, vai, o que que é mesmo? Esqueci, próxima pessoa, eu, vamos parar de achar, que Deus, Ele tem algum distúrbio mental, gente, vamos parar de tratar Deus, assim, dessa forma, não existe, Deus está caprichando, existe a vontade de Deus, que é boa, perfeita, ou agradável, o que passa disso, não vem de Deus, nem do maligno, mas quando Deus, fala assim para você, espera, Deus está dizendo assim, eu estou te, preparando, então, troca o verbo, para de dizer que Ele está caprichando, e começa a falar, Ele está me preparando, ah, eu quero falar nessa noite, para de dizer assim, ah não, Deus vai caprichar, não, diga, Ele está me preparando, o problema não está em Deus, talvez esteja em mim, vocês estão felizes hoje? a gente fala assim, ah não, Deus, Deus está demorando, porque, porque, porque minha sobrancelha, saiu toda, Deus está me confundindo, mas Ele vai caprichar, Deus não tem que caprichar nada, tudo que vem dEle, já é perfeito, escute isso aqui, há uma palavra chamada, logos, um comando de Deus, haja, haja luz, e houve luz, haja dia, e houve dia, haja sol, e houve sol, vocês estão comigo aqui, nessa noite, Deus não precisa caprichar nada, tudo que Ele faz, já existe, alguém aqui carrega alguma promessa de Deus, na sua vida? vou perguntar de novo, para você acordar, alguém aqui carrega alguma promessa de Deus, na sua vida? elas, continua com a mão levantada, elas já existem, vou repetir, as promessas de Deus, já existem, agora o processo, para chegar até você é, Deus está me preparando, levanta outra mão e diga assim, existem promessas liberadas, sobre a minha vida, existem promessas, liberadas sobre mim, até elas chegarem, Deus está me amadurecendo, eu estou crescendo, eu estou ficando mais forte em Deus, Deus está me preparando, se essa que é a lagoinha estar a solta, libera um braço de júbilo, aplaude ao Senhor Jesus, Deus não precisa caprichar, Deus precisa lhe preparar, olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus não vai caprichar, Ele vai te preparar, imagina se meu filho Dom, pedir para andar no meu carro, pai eu quero sair andando de carro, eu já tenho meus dois anos e meio, eu me sinto maduro, eu quero dar uma volta, eu quero ir na igreja, eu quero ir no kid sozinho, o Senhor pega o carro da mamãe, ok pai, qual seria a minha resposta, para o Little Dom? não entendi, por quê? porque eu odeio o Dom? porque eu quero que o Dom, ele seja muito infeliz na sua vida? eu estou protegendo o meu filho, eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, você acha que quando eu digo não para o meu filho, vou usar um exemplo mais real, nós estamos viajando, confuso horário, ele não sabe disso, ele não sabe, mas ele percebeu que ele está de férias, então, ele fala assim, para uma pessoa que eu não posso mencionar o nome, porque ela, enfim, alguém que está em algum lugar do planeta, ou das nações, e ele fala, mãe, não quero expor aqui a pessoa, eu falo, batata, aí ela, agora, você tem um sim, um amém filho, mãe, calo shake, e ela, receba um ovo maltine, labaxaia, agora pergunte para mim, se quando ele me pede essas coisas, eu dou, a resposta é, é sim, eu também dou, confesso que, tudo bem amor, ouviu assim, olhar diferente, voltei aqui, minha alma pode voltar, eu preciso terminar de mim, a grande verdade, é que na maioria das vezes, lá em casa, a mamãe chama o papai, para dizer não, tem nada de errado nisso, é criação, é educação dos filhos, eu estou dizendo não, para o meu filho, não é porque eu quero o mal dele, mas é porque eu sei, o que pode acontecer de ruim, e ele não consegue ver ainda, porque ele falta, maturidade, maturidade, que Deus traga uma unção, de maturidade para nós, para que a gente consiga entender, que muitas das vezes, quando Deus está fechando uma porta, Ele está nos protegendo, levanta sua mão e diga assim, o não de Deus, para mim hoje, é proteção, mas é livramento, talvez você nem saiba, mas você só está aqui nessa noite, porque você recebeu um livramento, talvez você não saiba, mas você só está vivo hoje, porque um dia, Deus livrou de algo, que você nem saiba, então o não de Deus, é cuidado, é proteção, mas eu quero falar com você hoje, sobre algo que aconteceu nessa passagem, posso começar a pregar? a igreja, passou a quinta vez, que você fala isso, aconteceu algo aqui, Jesus sabia das ondas, Jesus sabia dos ventos, Jesus sabia das tempestades, Jesus sabia do que aconteceria, mas Jesus dormia, igual o irmão do seu lado aí, Jesus dormia, muitas das vezes nós pensamos assim, eu estou no meio de uma luta, estou pedindo, só Deus sabe do que estou, você vai comigo amanhã para Fort Myers, e domingo em Derfield, lá com o Diego, escute, vai não, teve uma ali que falou ali, deve ser a esposa, ou a futura, é da interseção, não mexe com ninguém da interseção, não mexe, não mexe com ninguém, estamos juntos, nós falamos com Deus, e acontece o que aconteceu, que nesse barco, os discípulos estavam, olhem aqui para mim, aparentemente sozinhos, no meio de uma turbulência, e gente olha aqui para mim, a Bíblia vai dizer, que eles estavam em um lago, em um lago, The Lake, a Bíblia vai dizer, que eles estavam em um lago, a profundidade daquele lago, não poderia passar de sete metros e meio, de profundidade, e são exímios pescadores, que a Bíblia se refere, você acha que eles não sabiam nadar? Lucas, você acha que Pedro não sabia nadar? Por que Pedro afundou? Porque quando nós temos medo de alguma coisa, nós esquecemos dos princípios, e das palavras básicas, que Deus já liberou sobre nós, o medo é algo tão absurdamente forte, em nossas vidas, que a gente esquece de um sim, talvez que Deus já nos deu, há muito tempo atrás, eu recebi uma palavra de Deus ontem, de um sim, e eu não percebi, a dimensão que era aquilo, o sim veio hoje pela, o sim veio hoje pela manhã, quando eu recebia esse sim, eu fiquei assim, impressou-me, aquele sim de ontem, e o Dom quebrando tudo lá, fazendo aquela coisa maravilhosa, eu olhando para minha esposa, porque a mulher sabe mais do que nós gente, é verdade, a mulher percebe mais, você vira a rua, ela fala assim, buraco, você vira a rua, ela fala, semáforo, o meu carro, o meu carro pelo menos, ele veio com essa tecnologia, é uma Siri, como é que eu posso dizer, humana, né, ela fala assim, por favor, buzine, aí eu, por favor, abra a porta, eu, por favor, me dê uma máquina de chapinha, voltando para o lago, Pedro sabia nadar, amém, no momento daquela crise, eles não perceberam, que era simplesmente, um vento tropical, não era nada, que veio para matá-los, irmão, eu preciso te dizer uma coisa, para de colocar a culpa, no diabo, do processo de Deus, para o seu amadurecimento, eu vou repetir, para de colocar a culpa, no diabo, nos processos, que Deus está usando, para amadurecer você, aí você fala, ah, pastor Lucas, ah, pastor Letícia, eu estou passando por um processo, que o diabo está purinho, ah, minha irmã, e muitas das vezes, é Deus assim, ei, eu estou te preparando, eu estou preparando você, os discípulos chegaram até Jesus, e acordaram ele, por favor, não faça isso com o pastor Lucas, aleluia, ah, eu vou me soltar, o Eliel, Jesus, não te importa que morramos, você não está nem aí para a gente, eles não conseguiram perceber, que se o barco afundasse, o primeiro a morrer, seria quem gente? olha que coisa, eles não perceberam, mas se acontecesse algo, o primeiro a morrer, seria Jesus, Jesus, pastor Elvis, era humano, e se ele fosse afogado, ele seria mesmo afogado, mas eles não perceberam, que talvez, aqueles ventos contrários, vocês estão felizes ainda? só faltam mais uma hora e meia aqui, eu estou terminando, quem foi o bora ali, quem foi? vai ganhar um churros, eles não perceberam, que a adversidade, aquele vendaval, era simplesmente um processo, para fortalecer a fé, irmão, em nome de Jesus, eu não posso deixar de falar isso hoje, no culto fé, existem processos de Deus, só para fortalecer, a nossa fé, só para fortalecer a nossa fé, pastor não estou entendendo, no final eles falaram assim, quem é esse? Quem é esse? Que até o mal lhe obedece, quem é esse? Eu vim falar para alguém nessa noite, 2023 vai terminar, e você vai dizer, quem é esse? Que me sustentou nesse ano, que me segurou nesse ano, que não me abandonou nesse ano, quem é esse? Come on igreja, Jesus acorda, levanta uma mão e fala, aquieta-se, acalme-se, acabou, vocês estão comigo aqui? Uma palavra que Jesus libera, e essa afronta que você passou, nunca mais vai acontecer, uma palavra que Jesus libera, e essa enfermidade, e a doença, não vai permanecer, eu vim aqui hoje, dizer para alguém, que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabéis, que eu sou Deus, vou repetir, aquietai-vos e sabéis, que eu sou Deus, levanta sua mão e diga comigo, aquietai-vos e sabéis, que eu sou, o que muda a tempestade, é quando Jesus libera uma palavra, o que muda uma tempestade, é quando Jesus libera uma palavra, mas eu tenho certeza, que nós ouvimos pregações, que falam assim, Jesus vai se levantar, e vai levantar a mão, não, 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 Jesus não fez isso, com felicidade, Jesus não fez isso, com alegria, quando Jesus termina, de fazer o milagre, ele vira para os discípulos, e fala assim, homens de pouca fé, homens de pequena fé, por que duvidaram, duvidaram de que pastor, por que duvidaram do comando, que eu liberei lá no início, quando eu falei, vamos para o outro lado, por que vocês não acreditaram, na minha palavra no início, por que vocês não acreditaram, em mim no início, quando eu falei, vamos para o outro lado, tem milagres, que Deus faz em mim, e em você, que ele não gostaria de fazer, mas para provar para você, que ele é um Deus presente, na sua vida, ele faz, e depois ele diz, você perdeu a oportunidade, de ser amadurecido, até quando, eu vou ter que dar leite, para você, até quando, eu vou ter que tratar você, igual uma criancinha, e um bebezinho mimado, que tem que chorar, para eu fazer alguma coisa, até quando, você vai deixar de entender, que existem processos, na sua vida, que estão te amadurecendo, não rejeite os processos, de amadurecimento, de Deus na sua vida, e nós ficamos assim, Jesus não te importa, que morramos, e pereçamos, e ele está dizendo, homens de pouca fé, porque duvidaram, do comando, que eu liberei, lá no início da jornada, quando eu falei, passemos deste, para o outro lado, em nome de Jesus, Lagoinha Sarasota, levante sua mão, e diga assim, eu irei, para o outro lado, nem que isso, me custe, o meu amadurecimento, vocês estão felizes? escutem isso aqui, e eu já caminho, para o final, eu me senti no Jô, agora, Jesus, quando é que é toa tempestade, a Bíblia diz, que fez, se completa a bonança, amém? isso parece louco, que eu vou falar, e lógico, muitas das vezes, nós estamos vivendo, uma aparente bonança, o processo que Jesus tinha, com aqueles discípulos, era, amadurecimento, para de negligenciar, o processo de Deus, e amadurecer, você igreja, vocês estão comigo aqui? porque eu sei, que quando a gente libera, um comando de rei, a igreja vem junto, mas existem coisas, que a gente precisa dizer, que a igreja não entende, Deus nos leva, a fases, e as circunstâncias de vida, em que nosso caráter, precisa ser moldado nele, nossa fé, precisa ser trabalhada nele, os nossos pensamentos, precisam ser cativos nele, faz sentido para você, isso aqui em nome de Jesus, muitas das vezes, a palavra de Deus, para mim, para você é, permaneça, muitas das vezes é, não vá, muitas das vezes é, espera, muitas das vezes é, fique onde está, olhe para mim, fala a Bíblia em Gênesis 26, depois a gente abre, quando eu voltar aqui, eu tenho certeza que eu vou voltar, amém, se eu não voltar, vocês sabem de quem é a culpa, não é gente, não vou aqui expor ninguém, Deus fala para Isaac, não desça, não saia do Egito, eu vou terminar com isso aqui, a banda pode ir chegando junto comigo, Deus fala assim para Isaac, eu sei, que você está passando, por uma, aparente, turbulência na sua vida, eu sei, que estão entulhando os seus poços, eu sei, que os homens de Abimeleque, estão tentando destruir, todos os poços, que você cavou, eu sei, que você está passando, por um tempo, de muita dificuldade, porque você está se lembrando, das dores, que seu pai sofreu, porque você está se lembrando, que o seu pai Abraão, como um cavador de poços, ele parou, por conta, de entulhos, tem alguém comigo aqui hoje? eu sei, que você está se lembrando, de memórias, que ativam a dor, da sua paternidade, eu sei disso Isaac, mas eu estou falando para você, ainda, não, é, o tempo, ainda, não, desça, mas pastor, ele ficou no meio da turbulência, ele ficou no meio da perseguição, sim, fala a Bíblia, alguns segundos depois, que depois que Isaac, fica naquele lugar, a Bíblia diz, que ele prosperou, cem vezes mais, ué, Deus abandona, mas, escuta aqui, Deus abandona, mas ele prosperou, olha para mim, Deus até te esconde, mas, nunca te esquece, Deus até te esconde, mas ele nunca te esquece, Deus pode até, ficar em silêncio, mas ele nunca esqueceu de você, a Bíblia diz, que depois, de um ano, Isaac, constituiu lavoura, e ele prosperou, cem vezes mais, e fala a Bíblia, que Deus levou ele, até um lugar, chamado, Reobote, esse nome significava, lugares altos, lugares amplos, bons lugares, para cavar poços, o não de Deus, para Isaac, foi cuidado, mas foi, eu estou te preparando, não esqueça Isaac, quem você é, olha aqui para mim, em nome de Jesus, não esqueça Isaac, quem você é, quem ele era pastor, o filho da promessa, tem algum filho da promessa, aqui nessa noite, não esqueça quem Isaac era, ele era um menino, que nasceu de maneira, extraordinária, e carregava uma promessa, dentro da vida dele, muitas das vezes, o não de Deus é, eu estou protegendo, a promessa, que você carrega, muitas das vezes, o não de Deus é, você carrega, algo muito valioso, você tem que aprender, a cuidar disso, tem alguém que tem, promessa de Deus, na sua vida, aqui hoje, em nome de Jesus, se eu estou falando, com alguém dessa igreja, pula dessa cadeira, em nome de Jesus, e libera um prado, de glória, Deus, vamos, 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 em ti, meu Deus, escute, fala a Bíblia, que, o reobote, na vida de Isaac, foi, uma preparação, um cuidado de Deus, e um amadurecimento, a Bíblia diz, que Deus falou assim, para Isaac, permaneça, eu me esqueci, o nome da pregação, hoje como é mesmo, ah, lembrei, permaneça, cutuca quem está do seu lado, diga assim, permaneça, permaneça firme, permaneça forte, permaneça inabalável, permaneça, permaneça, diga assim, o propósito vale a pena, diga, o comando do início, vale a pena, diga, permaneça, vai ter vento contrário, permaneça, vai ter dificuldades, permaneça, vão tentar cavar os seus postos, permaneça, vão tentar mudar a sua vida, permaneça, Isaac carregava algo tão valioso, mas tão valioso, que ele só saberia disso, quando seus filhos nascessem, ele era o filho da promessa, interessante, que depois que Isaac fica, e prospera, Deus falou assim para ele, agora eu vou relembrar a promessa, que eu levei a você, em ti, serão benditas, todas as, famílias, na terra, como eu estive com o seu pai, assim eu estarei com você, ai meu Deus do céu, como eu estive com o seu pai, assim também eu estarei com você, levante sua mão direita, e diga assim, o Deus da minha família, o Deus dos meus antepassados, é o meu Deus, diga assim, ele é o Deus do ontem, ele é o Deus do hoje, e ele será o Deus do amanhã, diga, ele é o Deus do ontem, ele é o Deus do hoje, e ele também é o Deus do amanhã, será que você pode levantar as suas mãos, nós vamos adorar nessa noite, em nome de Jesus, vamos, 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 levante suas mãos, vamos, e a tempestade, e o vento forte, não vai roubar a minha fé, em ti meu Deus, e as tempestades, o vento forte, não vão roubar a minha fé, vamos, em ti meu Deus, e as tempestades, o vento forte, não vão roubar a minha fé, em ti meu Deus, em ti, em ti meu Deus, em ti meu Deus, vamos, vamos, temer porquê, temer porquê, vamos na goiadina, se eu estou, guardado por quem nunca perdeu batalhar, levante suas mãos, vamos, vamos, o seu nome é, Jeová, Girei, irás prover de novo, vamos, vamos, eu creio em ti, e haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos, eu falo que você faça isso, para que nada tire sua atenção agora, eu queria que você repetisse essa oração comigo, mas essa oração, você não vai falar para uma placa de igreja, essa oração, você não vai falar para o pastor, você vai falar para alguém, você vai falar para Jesus Cristo, porque essa oração só é feita para Ele, Ele é o único que tem poder para mudar os seus destinos, Ele é o único que tem o poder para fazer você permanecer, Ele é o único que tem esse poder, repita assim comigo, Pai querido, eu te entrego, o meu coração, e eu confesso, que tu és, o meu Senhor, e o meu Salvador, Paizinho, eu que andei nos seus caminhos, mas me desviei dEle, hoje eu retorno, para nunca mais, sair dEle, em o nome de Jesus, amém, ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, essa foi a melhor oração que você já fez na sua vida inteira, não há ninguém melhor do que Jesus Cristo, não há ninguém maior do que Ele, só Ele pode te salvar, só Ele pode fazer essas coisas, não é sobre nós, não é sobre o pastor André Valadão, mas sim, sobre Jesus Cristo, ainda com seus olhos fechados, você que está participando, pela internet, você também faz parte disso, e eu quero deixar um recado para você, se você fez essa oração pela primeira vez, escreva a hashtag, eu decido por Cristo, ou dá um high five aí, dá um sinal de luz, tem moderadores que estão aí com vocês, mas nós que estamos aqui, com nossos olhos fechados, eu vou contar até três, e se você fez a sua oração pela primeira vez, ou se você já fez a sua oração, mas mesmo assim, se desviou no caminho de Cristo, mas hoje, é o seu retorno, mas hoje você sabe, que os processos de Deus, não é problema Deus, mas é problema nosso, e nós vamos se alinhar com Ele, porque esse é o processo dEle, se isso aconteceu com você, e hoje você retorna, para os caminhos de Jesus, eu peço, para que quando contar até três, você ergue a sua mão mais alto possível também, em um, e dois, e três, se tiver alguém aqui, ergue a sua mão mais alto, aleluia, 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 amém, amém, pai querido, muito obrigado por essa noite, o pai, porque nós permaneceremos, nós não seremos aquele que desistimos, o pai, mas nós seremos aqueles, que olhamos para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, o nosso alvo é o Senhor, o pai, e nada vai nos tirar disso, o pai, o pai, nós permaneceremos até o fim, não será montanhas, o pai, não será empecilhos, que vai fazer, nós saímos dos seus caminhos, o pai, nós permaneceremos, o pai, que esse resto de semana, seja, a melhor dia, nas nossas vidas, o pai, o pai, que você fale conosco, o pai, o seu sim, o pai, se o Senhor fale conosco, o seu não, o pai, e que você não fale nada, mas nós esperaremos, pelo Senhor, o pai, essa semana será, a melhor semana, nas nossas vidas, o pai, porque nós vamos, estar alinhado, com o seu coração, em o nome, de Jesus Cristo, amém, 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 Lagoinha, vocês estão felizes, aleluia, aleluia, obrigado pastorzão, vai voltar, aleluia, aleluia, nós teremos o nosso, é Legacy Rock, esse sábado, Maximus, ou aleluia, aleluia, é o Maximus, então, todos os homens, na sexta-feira, calma, vai lá, Maximus, na sexta-feira, homens, amém, Rocket, no sábado, adolescentes, consegui, aleluia, então, você participe de todos, menos as mulheres, no máximo, vai ser maravilhoso, aleluia, Deus abençoe a sua vida, amém,